E o desempenho do turismo aqui dentro do país nos últimos meses revela a recuperação do setor e reforça as projeções de crescimento para este ano. Uma das explicações para a retomada é a vacinação contra a Covid-19 no país. Que tal repor as energias e curtir as férias com esta vista? Porto de Galinhas, Fortaleza, Maceió, Gramado, belezas que atraem brasileiros e estrangeiros. Um estudo da Associação Brasileira de Agências de Viagens mostra que no primeiro trimestre deste ano, esses destinos ficaram entre os mais procurados no país. Nós temos recebido uma procura muito grande, principalmente para os destinos de Nordeste, que é um dos destinos mais procurados. Com o Carnaval, mesmo fora de época, Rio de Janeiro e São Paulo também entraram na lista. Segundo a Associação de Hotéis do Estado do Rio, quase 80% de todas as vagas de hotéis foram ocupadas. E 60% dos turistas estrangeiros que haviam deixado de vir ao país por causa da pandemia foram recuperados. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19. Mas com o avanço da vacinação e a queda do número de casos e mortes em todo o país, o setor registrou uma retomada. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, o ramo alcançou um faturamento de 869 milhões de reais só neste mês de março. O IBGE apontou que houve alta de 17,8% no faturamento do turismo nacional em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. E segundo o Ministério do Turismo, no feriado de Semana Santa, a ocupação hoteleira registrou 75% nos principais destinos. Estados como Alagoas e Minas Gerais registraram números ainda maiores, chegando a 90% das vagas ocupadas. Para continuar incentivando a retomada do setor, o governo federal publicou uma medida provisória que determina que o cliente tem até 31 de dezembro de 2023 para remarcar ou usar créditos de passagens ou hotéis comprados durante a pandemia. Outra iniciativa adotada pelo Ministério para apoiar o setor é o selo Turismo Responsável, que indica locais que cumprem medidas de prevenção à Covid-19. A Embratur também trabalha com outras ações. Mapeamento, diagnóstico, planejamento, organização e execução de promoção, inteligência mercadológica, marketing e apoio à comercialização de destinos, produtos e serviços turísticos brasileiros. O bancário Lúcius adora viajar com a família, mas teve que parar por causa da pandemia. As pessoas, eu acho que elas já estão começando a voltar até por conta da vacinação, que já está bem adiantado, o número de mortes caindo consideravelmente. A gente vê que as pessoas estão voltando à rotina. A gente vê que as pessoas estão voltando à rotina.